Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E iniciando o vídeo de hoje, mostrando pra vocês o que chegou aqui em casa, nossa cama, gente. Nossa, tô muito feliz. Acabou de chegar, aqui tá o colchão, ali tá o box, né, que o meu esposo tá já tirando o plástico pra gente já poder montar ela, porque, gente, vou mostrar pra vocês como que tá o quarto. Olha só a situação desse quarto, por quê? Hoje eu tirei pra poder organizar o guarda-roupa, e eu tirei tudo, 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 tudo aquilo que tava ocupando espaço, coisa que às vezes a gente vai guardando. Então, aqui tá uma baderna, tudo misturado, mas eu tô organizando, depois eu mostro pra vocês como que ficou o guarda-roupa, tá bem limpinho. Aí eu organizei as roupas da parte do meu esposo, passei, nossa, deixei tudo no jeito. Aí aqui, ó, eu vou arrumar a escrivaninha também, tanto aqui quanto a do meu esposo, porque tem muita bagunça, gente, muita bagunça mesmo. Mas, gente, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá bom? Pra poder ajudar a gente a crescer, de ativar o sininho de notificações, deixar o joinha, né, amor? Com certeza. E também de me seguir lá no meu Instagram. E eu vou deixar aqui o celular gravando e mostrando pra vocês o meu esposo mexendo aqui, tá bom? Ó, os pezinhos são todos assim, ó, de madeira e emborrachado embaixo. Chique em ordem. O Mozi já montou aqui a parte de baixo dela, né, colocou já os pezinhos. Temos nela toda. E ela é uma cama queen, gente, bem grandona. E eu nem falei pra vocês, né, a loja que a gente ganhou outra cama de presente, ressarciou o dinheiro. Aí com o dinheiro a gente pegou outra cama e a gente pagou só a diferença. Aí depois eu mostro ela com detalhes pra vocês, mas ela é da marca Uma Flex modelo Itália, tá bom? Terminamos de montar ela. Gente, se liguem no tamanho dessa cama, amor. Encosta aí do lado. Olha o tamanho disso. Porque a nossa outra cama, ela era mais baixinha, sabe? Nossa, não tem nem comparação. Essa cama, ela é imensa. Jesus amado. Gostosa de sempre? Meu Deus do céu. Nossa, gente do céu. Ai, ai. Eu tô aqui, gente, não tô aparecendo muito porque eu tô toda descabelada, que hoje eu acordei cedo e peguei esse guarda-roupa pra poder limpar. Deixa eu mostrar pra vocês. limpei ele. Saúde. Limpei ele por dentro. Nossa, tirei toda a poeira, toda a sujeira. Aqui tá o colchão que a gente tava dormindo. E aqui nessa parte, gente, eu deixei livre por causa que eu quero usar aqui com coisas de guarda-roupa mesmo, porque aqui fica meu aspirador. Eu quero tirar o meu aspirador daqui pra poder ficar aqui com coisas só de guarda-roupa mesmo, sabe? Cama, mesa, banho, essas coisas. Aí ali em cima, tá tudo desocupado? Eu vou mostrar. Aqui tá a parte do meu esposo, que eu arrumei também. Deixa eu mostrar. Aqui, ó. Tudo arrumadinho, dobradinho, bonitinho. E aqui, ó. Eu já tinha lavado essa semana esses... Esse cobertor aqui. Então, aqui tá tudo livre, porque todas as coisas de cama, gente, edredom, cobre-leito, eu tirei tudo pra poder lavar. Desde anteontem. Anteontem... Tá parecendo que recebeu bebê. Tudo lavando. É. Aqui eu lavei anteontem. Aí aqui tá os travesseiros. E tudo que tava ali, gente, lavei entre ontem e hoje, que tô terminando de lavar. Aí eu vou mostrar pra vocês. Tá tudo bem organizado. Falta só a minha parte aqui pra poder organizar. Porque não deu tempo que eu fui fazer o almoço, mas olha, que diferença. Deixei as toalhas tudo passadinhas. Ai, que top. Gosto de ver minha casa arrumadinha. De volta, gente. É. Hoje eu precisei dar uma saídinha. Por isso eu não gravei mais nada pra vocês. Hoje eu fui aqui na avenida da onde a gente mora. Pra poder... Ai, verdade. Estou coçando. Pra poder comprar umas coisinhas com a minha mãe. Aí a gente chegou aqui e já era de noite. Aí o que eu fiz? Hoje já adiantei o meu banheiro. Já lavei meu banheiro pra poder amanhã já ficar tranquila. De boa. Já guardei aqui no guarda-roupa todos os edredons que eu lavei. Vou mostrar pra vocês, gente. Tá tudo limpinho, tudo cheiroso, tudo organizado. E vou mostrar aqui pra vocês umas coisinhas novas. Coloquei aqui em cima da cama pra poder mostrar. E vou falar mais também sobre a cama. A nossa cama linda e maravilhosa que acabou que eu nem conversei muito com vocês. Começando aqui pelo guarda-roupa, gente. Vou mostrar como que ficou a organização. Então aqui, ó, na parte de cima ficou todos os cobertores, os edredons, né? Aí aqui, ó, nessa parte eu deixei todas as roupas de cama. Aqui eu coloquei tapetes, toalhas. Aí aqui é a minha parte e aqui é a parte do meu esposo que a gente coloca cosméticos, né? Essas coisas. Esses dois nichos aqui, ó, são coisas minhas. Roupa e roupa. E ali eu deixo minha caixinha de unha. Aí aqui tem dois colchões infláveis. Um é da minha sogra e outro da minha mãe. Que eles emprestaram pra gente durante esse tempo, né? Que a gente ficou sem cama. Aí eu coloquei ali pra devolver. Embalei bonitinho. E eu quero deixar essa parte aqui vazia. Aí eu arrumei a minha parte também, gente. Aqui, olha, minhas roupas. Deixei arrumadinhas também, por mais que não pareça. Porque aqui tem um cabide de cada cor, de cada forma. Ali tá os meus saltos, meus sapatos. Coloquei aqui, ó, com as roupinhas dobradas. Aqui no vídeo não parece, né? Mas tá tudo bonitinho. Aqui tá a minha gaveta de camiseta. Que é muita roupa, gente. Olha que eu já desfiz de roupa e ainda tem muita roupa pra desfazer ainda. Então aqui tá as minhas de sair, de ficar em casa. E aqui os meus pijamas. E ficou assim, ó. Tudo organizado. E aqui na escrivaninha eu dei uma arrumada mais ou menos. Mas eu vou pegar pra poder limpar e organizar mesmo. Amanhã, que é dia de limpeza, né? Mas aqui eu guardei algumas coisas que tava tudo bagunçada. Então aqui tá meio que uma bagunça arrumada. Que aqui eu sei me achar. Sei o que tá aqui. Muita coisa eu joguei fora. Mas consegui me organizar. E aqui, gente, consegui guardar meu aspirador. Aqui tava cheio de tralha, tranqueira. Que a gente nem sequer usava. Aí eu joguei fora. E ficou esse espacinho vago, ó. Pro aspirador. Aí fica aqui guardadinho. Ai, graças a Deus. E aqui está a cama. Os travesseiros ali estão bagunçados. Porque o senhor Júnior Prédio estava ali deitado, não é mesmo, amor? Está. Bagunçou o meu cenário. Por isso que a cama tá bagunçada. Mas, gente, olha só. Coloquei um cobre-leito aqui já. E ela é uma cama muito alta. E ela é muito boa. A gente já testou, deitou nela aqui. Muito boa, né, amor? Quando um se mexe e o outro não sente. E ela é maravilhosa. E ela é dessa marca aqui, ó. Itália. Uma flex. Eu pesquisei muito sobre ela. Como eu estava falando pra vocês, eu pesquisei muito, gente, sobre essa cama. Porque a outra que a gente tinha, quando foi pra gente comprar, porque assim, a gente ganhou de presente de casamento, mas a gente que escolheu e mandou. Eu não tive tempo pra poder pesquisar a fundo. Então, a primeira que eu vi, eu mandei. E acabou que a gente teve uma experiência muito ruim. Então, por isso que eu gosto de tudo que eu vou comprar, pesquisar. Sou muito chata. Ai, meus cabelinhos tudo voando. Porque eu tava aqui limpando o banheiro agora de noite. Ai, tá tudo com frizz. Mas, enfim, eu sou muito chata pra poder comprar coisa pela internet. Eu pesquiso, pesquiso, pesquiso. Enquanto eu não me convenço que o negócio é bom, eu não compro. Ai, eu pesquisei muito sobre essa cama. Ai, o que acontece? A gente ia pegar uma da mesma marca, só que tamanho casal, mas ela era baú. Só que a gente já tá acostumado com a cama queen, que era a nossa, né? Então, a gente já tava acostumado com o espaço e tal. No entanto que o colchão inflável, nesses dias, né amor? A gente percebeu que a gente tem um problema com o espaço. Porque eu sou muito espaçosa dormindo. Então, eu falei assim, bom, não vai dar certo. Ai, eu comecei a pesquisar a cama queen. E eu vi que tinha da mesma marca, só que maior. E não era baú, que no caso é essa. Gente, os comentários tá falando bem da cama. Então, eu falei, vai ser essa mesmo. Então, a gente comprou, porque a loja que a gente ganhou a outra cama, recerciou o dinheiro. Que foi que a gente conseguiu comprar essa. E teve uma diferença pouca, que a gente passou num cartão à parte, né? E nossa, você tá feliz com a compra, amor? Já, demais. Deixa eu mostrar ele aqui pra vocês, gente. Ali, ó. Tá feliz com a compra? Demais, pessoal. Show de bola. E não vê a hora de dormir. Pois é. Ai, ignora, gente. Ele tá aqui, ó, já no traje de dormir. Mas, então... Eu vou mostrar agora aqui pra vocês umas coisinhas que eu ganhei do meu esposo e da minha mãe e um presentinho que eu dei pra ele hoje, né, amor? Então, aqui em cima tem essa camiseta que hoje eu saí com a minha mãe e eu falei, amor, você precisa comprar uma camisa nova pra poder passar o ano. Ele não queria comprar, tá mentindo? Não, eu não queria comprar, não. Então. Ai, eu falei, não, eu vou ver se eu acho uma pra você. E eu achei essa daqui, eu achei ela linda. E aqui, eu tenho dois vestidos pra poder mostrar pra vocês que um eu ganhei do meu esposo e outro eu ganhei da minha mãe. Esse daqui, ó, foi o Ju que me deu. Ai, cadê a parte da frente aqui? Gente, olha que vestido lindo. Vou fazer vlogs pra vocês usando ele. Ele é longo, ó. E ele é ciganinha. A coisa mais linda. Nossa, eu achei lindo. Você gostou também, amor? Não, é. Por isso que eu fiz pra ele patinar. Ai, que lindo. Olha só, gente. Muito lindo esse vestido. Veste super bem no corpo. E eu ganhei este daqui da minha mãe, senhora Kelly Vargas. E olha que lindo também. Eu sou meio, como que eu posso dizer, suspeita pra poder falar pra vocês dessa cor. Nossa, na hora que ela me mandou a foto, eu falei, ai, mãe, é esse. Olha que lindo também. Esse daqui já é curto. Ele é midi, tá vendo? E tenho aqui também uma saia jeans. Deixa eu tirar aqui pra poder mostrar pra vocês. Que ela me deu também. que eu vou usar pra poder ir pra igreja. Pra poder passear. Que é uma saia longa. Minha mãe nunca usou. A saia tá novinha. Ela é da Joyale. É uma marca aí conhecida. E olha que linda essa saia. Vestiu super bem no corpo. Deu certinho pra mim. E o bom, todas as roupas que minha mãe não quer mais, ela passa pra mim. E aqui tem mais coisas que ela me deu. Ela me deu esse conjuntinho aqui de faixinha com máscara. Que é lindo. Eu que tenho o cabelo cacheado, ela fala, Fia, vai ficar lindo se você usar. Aí eu vou ver se eu faço uma finalização, coloco e mostro pra vocês. E aqui tem uma rasteirinha. Que ela me deu de presente também. Que olha só que lindo, gente. Super delicadinha. Super confortável no pé. Eu adorei ela. E ela combina com os dois vestidos, ó. Tanto com um, tanto com outro. Nossa, super, assim, versátil, né? Adorei. Aí foi essas coisinhas aqui que eu ganhei, que eu comprei. Que eu quis compartilhar com vocês. E pra vocês terem noção do tamanho e da altura dessa cama, ó como meus pezinhos ficam aqui, gente. Eu não consigo tocar no chão. Alto, né amor? E também falei pra ele que um tombo que a gente deu nessa cama de noite, né amor? Esquece. E já era. Que ela é bem altona. E agora a gente vai dormir. Amanhã eu retomo esse vlog... Vlog. Esse vlog com vocês. Que a criança aqui, ó. A gente tá morrendo de sono. Dormiram um pouquinho? E é isso, gente. Hoje não compartilhei muitas coisas. Eu só compartilhei mesmo a questão da cama e a organização ali do guarda-roupa, né? Porque realmente foi corrido. Mas amanhã eu quero gravar mais coisas pra vocês, né amor? Vamos gravar. E espero que vocês estejam gostando dos nossos conteúdos dos últimos vídeos. Tô tentando trazer coisas diferentes também. Voltei, gente. Já estamos em outro dia por aqui. Acabou que passou o final de semana e eu não gravei nada pra vocês. Porque o nosso final de semana foi bem em família, sim. Passamos com a família do meu esposo. Aí no domingo eu fui na casa da minha mãe. Então, fiquei meio off. Mas estou retomando com esse vlog hoje. Hoje é segunda-feira. Agora eu vou aproveitar que eu tô de boa. Vou ir no mercado comprar uma misturinha pra poder fazer pra gente aqui no almoço. que eu esqueci de tirar a mistura pra poder descongelar. E eu vou levar vocês comigo. Espero que dê tudo certo de eu gravar lá. Cheguei aqui no mercado. Só que eu não vou conseguir ficar gravando muito pra vocês por causa da música. Já cheguei aqui em casa. Então, lá no mercado, o que eu peguei foi duas bandejinhas de colchão mole. Pra poder ficar já pra almoço e janta. Pra... Pra gente comer. Aí eu comprei aqui um molho de tomate. Que o meu acabou. E aqui peguei 100 gramas de mussarela. Porque eu vou fazer um bife à parmegiana, sabe? Sem empanar. Essa é uma parmegiana de frigideira. Vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. A única coisa de diferente lá no mercado que eu peguei foi esse desinfetante aqui. Que eu gosto muito dele e nunca acho lá no açaí. Então, eu peguei ele pra poder limpar aqui a casa. E nossa, sério. Ele é muito gostoso. Muito cheiroso mesmo. Aí toda vez que eu vou fazer as compras do mês, nunca acho. E como latinha, eu já aproveitei. Antes de fazer o arroz e o feijão, eu vou temperar aqui o bife. Pra ele já ir pegando um pouco de tempero. O arroz eu já deixei ele lavado antes de ir no mercado. Então, já adiantou uma parte. Então, aqui eu vou temperar o bife com alho. Já vou deixar o alho aqui. Porque eu vou ter que usar pra fazer o arroz e o feijão. Vou colocar uma colher dessa daqui, ó. Sobremesa de molho inglês. Adoro usar molho inglês nas coisas. Aí aqui eu vou usar os meus temperinhos como de costume. Falando nisso, preciso comprar que eles já estão acabando até. Coloquei páprica. Cadê a pimenta de reino? Aqui. Eita, pega que foi bastante pimenta. E agora? Vai ficar? Sal. Aí vou colocar também um pouquinho de vinagre. Aí, enquanto o bife, ele pega o tempero, eu vou preparando aqui o arroz e o feijão. O feijão já tá descongelado, rapidinho vai ficar pronto. E o arroz também. E o arroz também. Hoje eu vou fazer o arroz que o pessoal chama de duas águas, né? Que coloca a água, a primeira água vocês colocam até cobrir assim um pouquinho o arroz. Deixa essa água secar e depois a gente coloca a água até quase cobrir o arroz. O arroz fica soltinho, gente. Eu adoro fazer desse jeito. E aí Vamos lá. Agora eu vou preparar aqui o nosso bife Porque o arroz e o feijão já ficou pronto Aí o que eu vou fazer, gente? Peguei aqui essa frigideira Porque ela eu consigo tampar E vou grelhar o bife aqui Fazer o bife como a gente costuma fazer normal, sabe? Só que eu sempre faço ele com pouco óleo Aí eu vou usar, no caso, o azeite Coloco assim, ó Só um fiozinho mesmo no fundo Aí eu vou virando Até fritar todos os lados de todos eles Aí, gente, o que eu fiz? Eu fritei bem o bife dos dois lados Só que eu pensei que tava gravando e não tava Tava falando sozinha Mas então Aí eu coloquei aqui em fogo baixo E depois de colocar o molho Eu vou pôr a mussarela Aqui, ó Aí eu vou jogar mais um pouquinho de molho E colocar o orégano por cima Aqui, ó E agora com a tampa eu vou abafar Até derreter essa parte de cima do queijo E tá pronto o nosso bife Fica uma delícia Então como que ficou aqui o resultado do nosso bife Tá muito cheiroso, gente E sem contar que é mais saudável, digamos assim Porque a gente não empana, não frita É direto aqui na frigideira que eu vou grelhando ele, né E depois só coloco o molho de tomate e a mussarela Aí aqui o arroz ficou bem soltinho, olha Branquinho E aqui tá o nosso feijão Que tá num cheiro maravilhoso Agora eu vou montar meu prato e vou mostrar pra vocês Ó como que ficou aqui no prato Parece que é muita comida Mas não é não, viu, gente É o bife que tá dando volume aí no prato Que eu peguei bem pouquinho arroz e feijão E eu fiz um pouquinho de batata na airfryer Pra poder acompanhar E ficou assim, ó Uma delícia Eu tenho certeza que vocês vão amar fazer em casa Porque é bem prático Não precisa ficar empanando, fritando Fazendo aquela sujeirada toda Então quando a gente tá com vontade Eu faço assim Que é mais saudável, digamos assim E mais prático Gente, depois daquela hora que eu mostrei pra vocês O nosso almoço Eu fui pro quarto E eu comecei a assistir série Mas eu acabei dormindo E sério, gente Eu tirei um cochilão a tarde toda Aí o que acontece Quando foi umas seis e pouquinho Quase sete horas Eu e meu esposo foi na padaria E compramos uns pãozinhos Pra gente tomar café, sabe? Café da noite Então A gente não vai jantar E aí a gente foi lá pro quarto Aí ele dormiu Eu também tirei um cochilinho Aí agora eu acordei E vou dar uma geralzinha aqui na cozinha Porque Tá bem bagunçada Tem que lavar a louça Limpar o fogão E amanhã Eu vou ajudar minha mãe A dar uma limpeza lá na cozinha dela E eu já quero deixar aqui adiantado Né? O almoço Pro Ju e tudo mais Então eu vou mostrar pra vocês A situação que tá na minha cozinha E eu tô criando ânimo Pra poder Fazer as coisas Olha que chato Tá aqui em cima, ó Tirei O Caminho de mesa, né? Porque a gente foi tomar café Aí acabou que eu não voltei as coisas pro lugar Ali tá a airfryer Que eu usei no almoço Nossa, tá bem bagunçado Aqui, ó A sanduicheira que eu usei Nossa, aqui tem Lichinho, né? Tem que guardar Essas louças Fogão ali pra poder limpar A frigideira pra poder lavar Ai, pai Dá aí ânimo A sanduicheira que eu usei no almoço A sanduicheira que eu usei no almoço Graças a Deus venci, consegui arrumar aqui a cozinha do jeito que eu queria, lavei todinha a louça, guardei a louça que tava aqui no escorredor, deixei a pia bem limpinha, limpei aqui o fogão, gente, ó, tá brilhando. Aí aqui eu passei até pano no chão aqui na casa, vou mostrar pra vocês, aqui o Jupe, tá dormindo até agora, aí eu peguei e arrumei aqui a mesa, coloquei ali o paninho debaixo da porta pra não entrar bichinho, né, e ali tá os lixinhos que amanhã eu coloco lá fora porque amanhã é dia de lixeiro. Aí aqui, olha, tudo limpinho também, o sexto da Airfryer eu tirei pra poder lavar, aí eu dei uma limpadinha aqui onde o meu esposo trabalha, o banheiro também limpei, passei um paninho de candida na pia e na privada, passei pato na privada também, coloquei, e tá assim, gente, ó, bem limpinho e cheiroso. E o quarto também, olha, a cama tá arrumadinha, só que estraga aqui na parede aquela mancha ali de quando a cama tava encostada daquele lado, a cama antiga. Aí ficou assim por causa do travesseiro. Aí aqui, ó, tudo limpíssimo, gente, o chão, ó, cheirosinho. E eu aqui com os cabelos tudo pro alto, gente, porque é a realidade, né, de dona de casa. E pra piorar, hoje tá muito quente aqui onde a gente mora porque choveu, choveu e não choveu, sabe quando ameaça chover, caem uns pinguinhos só pra poder abafar? Foi o que aconteceu. Então tem que tá hoje muito quente e a casa a gente tem que deixar ela toda fechada por causa de bichinho, né, que tem aqui no quintal, senão entra tudo. Aí agora a gente vai tomar um banho na vida, pra descansar e ligar o ventilador no quarto, né? Pra ficar fresquinho. Tá cansado? Solinho. Dormi a tarde toda, tô com sono ainda. Nossa, mas é, quanto mais a gente dorme, mais a gente quer dormir. E é isso, gente, vou finalizando esse vídeo aqui com vocês, toda doida, descabelada. Mas espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Já peço pra você não sair do vídeo sem se inscrever, sem ativar o sininho de notificações. Deixa o seu like também aqui pra poder me ajudar. E me siga lá no meu Instagram que eu vou deixar aqui pra vocês. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!